Festival de belas jogadas De gols Montenegro fez o que quis na semifinal contra o Veneza Ou melhor, Monique, fixa do Veneza, ex-jogadora do Flamengo, fez o que quis Quando não fazia o gol, dava o passe para as colegas fazerem E que passes! Olha só como ela bateu esse escanteio Daí foi só a Teteca completar Mas o que era para ser um belo espetáculo foi manchado pela violência O jogo começou como qualquer outro A gente sabe que semifinal tem sim um peso a mais Quem perder dá adeus à chance do título E as duas equipes queriam a classificação inédita para a final do Acreano Até aí tudo bem, mas a partida ficou pesada demais Para o Veneza, depois do terceiro gol do Montenegro Já se via os primeiros sinais de desequilíbrio O primeiro tempo terminou no 6x0 Três gols da Carol Dois da Monique E o sexto da Ana Maria Se estava difícil engolir o placar de 6x0 Logo no primeiro tempo Imagine os dribles Os banhos de cuia da Monique Leandra, que tentava marcá-la, perdeu o controle Nath e Tati tentaram revidar Confusão montada O jogo só recomeçou com a presença Da polícia Leandra, Nath e Tati foram expulsas Não esperava de acontecer o que aconteceu aí Isso foi uma infração, não sei se foi uma infantilidade Não posso dizer, da atleta adversária Mas viemos com toda a determinação, toda a garra aí Treinamos durante a semana para fazer um belo trabalho Na volta ao jogo, Deise ainda marcou o da honra Feliz eu estou, né? Queria ir para a final, mas... Tá bom Mas Monique respondeu ao ato violento com mais gol E esse escanteio de letra Que acabou no oitavo gol do Montenegro Isso mesmo A primeira semifinal do Acreano Terminou com o placar de 8 a 1 Para o Montenegro Agora é pensar na final Agora é tudo ou nada, né? A primeira semifinal do Acreano A primeira semifinal do Acreano